Então, voltando à quarta questão, eu fiz um esquema de raciocínio da questão, onde a gente vai poder entender os dados fornecidos pelo problema pra poder chegar ao resultado de forma correta. Então, a questão diz, Lia costura e Maíra borda. Juntas fizeram oito blusas iguais. Venderam todas recebendo 600 reais pela venda. Lia recebeu 40 reais por cada uma. Quanto Maíra recebeu por cada blusa que bordou? Então, aqui a estratégia pra gente raciocinar, veja só. Lia é a costureira. Maíra faz os bordados. E juntas fizeram oito blusas iguais. Venderam todas por 600 reais. Lia recebeu 40 reais por cada uma das blusas. Quanto Maíra recebeu por cada blusa que bordou? Então, aqui, ó, Lia recebeu 40 reais por cada blusa. Se foram oito blusas, 40 vezes oito vai dar o valor em dinheiro pelo trabalho da costureira. Se o total que elas ganharam foi 600 reais, tirando o valor que a costureira recebeu, eu vou ter o valor que Maíra recebeu. Só que a questão não pede o valor que Maíra recebeu, pede quanto ela recebeu por cada blusa. Então, esse valor que ela recebeu, eu vou dividir pelas oito blusas e vou obter o resultado de quanto ela recebeu por cada blusa. Então, esse problema sugere duas pessoas com trabalhos diferentes e o valor que elas receberam, tá? Também será diferente, tá? Uma recebeu 40 reais. Quanto a outra vai receber, tá? Então, é uma questão simples. Vejam que é muito importante fazer a estratégia de resolução. A questão número 5 é uma questão que está relacionada ao algoritmo formal da divisão, que a gente vai raciocinar aqui da seguinte forma, veja só. Dividi o número natural por 11 e obtive o resto 7. A seguir, aquele número natural, somei 4 e obtive um novo número. Se eu dividir esse novo número por 11, qual será o resto? Explique sua resposta. Então, vou fazer aqui algum raciocínio, alguns exemplos para vocês entenderem o que fazer nessa questão. Então, por exemplo, se eu pegar 25, dividir por 3, vai dar 8. 8 vezes 3, 24. 25 menos 24, o resto 1. Se eu aumentar aqui mais 1, então 26 dividido por 3, também dá 8. 8 vezes 3, 24. 26 menos 24, 2. Ó, aumentou o resto. Vamos aumentar mais 1. Era 25, agora 27. Dividido por 3, dá 9. 9 vezes 3, 27. E 27 para 27. 27 menos 27, 0. Ó, o resto agora foi 0. Pois eu aumentei, o resto ficou 0. Como assim? Vamos mais 1. 28 dividido por 3. Também dá 9. 9 vezes 3, 27. 28 menos 27, 1. O resto aumentou novamente. Era 0, agora é 1. 29. 29 dividido por 3, dá 9. 9 vezes 3, 27. 29 menos 27, 2. Ó, aumentou mais 1 vez. Vamos aumentar mais 1. 30. 30 dividido por 3, dá 10. 10 vezes 3, 30. 30 menos 30, 0. O resto voltou para 0. Então, veja só. Conclusão. Se a divisão for por 3, independente do dividendo, do número que eu colocar aqui para dividir o 3, o maior resto, o maior resto que eu vou encontrar é o 2. Se a divisão for por 5, o maior resto que eu vou conseguir é 4, sempre 1 a menos. Se a divisão for por 11, o maior resto será 10, tá? Então, a gente vai aqui raciocinar para a questão. Dividi o número natural por 11, eu não sei qual é o número. E obtive, é, dividi por 11 e obtive o resto igual a 7. A seguir aquele número, é esse número aqui, eu adicionei 4. É, e obtive o novo número. Se eu dividir esse novo número por 11, qual será o resto? Então, se eu somar 4 aqui, qual será o resto? Então, vamos fazer uma simulação. Se eu tenho aqui 29, dividi por 11. Por que eu escolhi 29? Porque eu sei que nessa divisão, ó, 2 vezes 11, 22. 29 menos 22, do resto dá 7, ó. Peguei um número qualquer, pode ser outro número. Eu escolhi 29, dividi por 11 e o resto foi 7. Se eu somar a esse número 4, se ele agora for 33 e dividir por 11, qual será meu novo resto? Então, você pode raciocinar da seguinte forma. Fazer a divisão e achar a resposta para poder explicar. Ou raciocinar aqui, ó. Se essa soma adicionada com o resto tem o número igual que eu tinha. Então, qual o valor do meu resto, tá? Então, pensem, reflitam sobre isso. Para poder chegar ao resultado, lembra que você tem que explicar a sua resposta. E você pode explicar a sua resposta fazendo um cálculo, tá? As próximas questões, questões de 6, da 6 ao 10, são questões no formato de múltipla escolha. O que é múltipla escolha? Questões de marcar. Onde você tem várias alternativas de resposta. Você vai observar aqui a pergunta e vai marcar a resposta correta. Lembra que você pode marcar uma questão por item, tá? Então, esse modo de questões são tipos de questões de concurso, tá? E de simulados, de vestibulares. Então, é muito importante que a gente se familiarize e aprenda a trabalhar com esse tipo de questão. E para não ser induzido ao erro. Então, tem alternativas que são questões tão simples com alternativas que vai levar você, você acha que é muito fácil e vai marcar sem refletir. Não pode. Então, você tem que ler, tem que refletir a respeito das alternativas para marcar a questão correta. Se for uma questão de cálculo, você vai registrar seu cálculo para depois marcar a alternativa e não marcar aleatoriamente, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade proposta para hoje. Então, façam com bastante atenção essas questões de múltipla escolha e resistem ao resultado correto. Lembra que todas essas atividades vão ser vistas, elas devem ficar marcadas e respondidas no livro. De preferência, as que tiverem cálculo com cálculo, tá bom? Então, boa atividade para hoje e bons estudos.